O atleta, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter um status, um pouco mais, ele é um atleta, ele tá representando quando, a partir do momento que eu tô aqui no Free Fire, disputa um campeonato brasileiro e vou pro Mundial, não tô representando minha organização, não só, tô representando o Brasil, eu tô com uma seleção brasileira, eu vou levantar, na hora de ser campeão, eu vou levantar o quê? A bandeira do Brasil, então eles precisam olhar um pouco mais, saber mais o que cada atleta sente, até de uma simples bonificação, ó, você é um atleta, tome aqui uma camisa da seleção brasileira, vem aqui visitar tal esporte, conhecer tal esporte, então vem aqui, então eu acho que talvez precisariam ter mais, englobar mais os esportes junto, ter mais uma união e não uma separação, porque eu vejo muitas modalidades no seu mundinho e elas precisam se juntarem mais. O que você faria hoje pra mudar esse cenário? Qual seria a sua primeira atitude? Eu faria uma reunião com todos os representantes de cada esporte, de cada modalidade, CS, Valorant, se juntava e falar que aqui não é um jogo de CS, aqui é todo mundo em um só, pra gente guerrear junto, porque eu vejo muitas vezes um guerreando em prol pro outro, um tendo guerras paralelas e se a gente se juntar e conseguir batalhar junto, aí eu acho que talvez daria certo. E você, Jair? Ah, eu acho que eu tenho muito isso também, que cada um tem algo pra trazer e se unirem pra justamente colocar tudo em pauta, poxa, o que é que a gente pode fazer pra cooperar com isso, pra fazer isso crescer? Isso vai muito além do que o jogo em si, né? A Garena faz esse papel hoje em dia, né? Que é praticamente a FIFA do esportes, é isso? E o papel dela é realmente dar um norte nas situações, como que funciona a Garena no dia a dia, pra quem é do esportes? A Garena, ela é a organização que engloba todas as equipes, que são 18 equipes no cenário, e ela tá atenta a todos os detalhes, tanto empresarial, patrocínio, Então, o próprio, acho que a Prefeitura de São Paulo é patrocinada pela, a Prefeitura de São Paulo é patrocínio da Garena, Então, e ela tem os vínculos com países, que são do competitivo de Free Fire, que são a Índia, a Tailândia, e vários outros. Então, ela tem esse contato, esse feeling. Por exemplo, a Copa do Mundo, que foi a inédita, nunca teve acontecido a Copa do Mundo de Esportes, que foi esse ano, sediada na Arábia Saudita, Onde todas as modalidades se juntaram pra essa competição, de CS, Free Fire, entre outras. Todas as modalidades que você viu de esportes estavam lá, as melhores equipes do mundo, que conseguiram suas vagas, respectivamente, nas suas modalidades. Cada modalidade tinha X vagas, então, cada equipe esportes foram pra lá. E foi muito interessante isso, e abre um leque muito gigante. E isso é uma visibilidade tremenda, né, porque tem muita coisa acontecendo na Arábia Saudita, inclusive, está sendo negociada a segunda Copa do Mundo. Não é isso? Sim. Pro ano que vem? Exatamente. Sim, não só isso, mas também as Olimpíadas. As Olimpíadas, inclusive, rolando Olimpíadas, né, vamos falar das Olimpíadas do Esportes. Como que funcionam as Olimpíadas do Esportes? Que agora vai acontecer também ano que vem, 2025, e onde vai ser? Ainda não tem datas exatas pras Olimpíadas, mas já foram divulgadas, e foi um impacto muito forte, não só pra o Esportes, mas também pras modalidades de fora. Ei, o Esportes tá entrando aí. Então, as pessoas já estão começando a tentear que o negócio agora tá ficando mais sério. Agora, vamos falar em números, porque quando nós falamos isso, nós estamos falando de Copa do Mundo, Olimpíadas, e de uma potência, que são os canais, a audiência que nós temos no mundo virtual, vamos colocar assim. Quantas pessoas, em média, acompanham os campeonatos? A média varia muito do dia da competição, exato. Numa final, por exemplo, é quase um milhão de visualizações, em uma só live. É uma potência gigantesca pra patrocínio, né? Muito. E durante as competições, por exemplo, a gente vai estrear amanhã. Amanhã estão 50, 150 mil pessoas assistindo, simultâneo, em apenas uma live. Fora os Out Party, que são lives que eles fornecem pra influenciadores, tá divulgando. Então, uma tá com 20 mil, outra com 40 mil, outra com 30, outra com 15, outra com 100. Então, juntando tudo ali, dá mais de um milhão ali, de pessoas simultâneas assistindo um joguinho. Então, juntando tudo ali, dá mais de um milhão ali, de pessoas simultâneas assistindo. Então, juntando tudo ali, dá mais de um milhão ali, de pessoas simultâneas assistindo. E aí Então, juntando tudo ali, dá mais de um milhão 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 ali.